Jornal da Manhã Começa agora na Mundial. Programa Iluminar, iluminando sua vida através do autoconhecimento com as professoras, terapeutas e espiritualistas Ângela e Pâmela Prato. Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Eu acordei o mundo inteiro. O acendeu, para de brilhar, e o meu olhar, santo é o seu, eu encontrei meu grande amor. Pode chover, o céu cair, que nada vai, tirando o que guardei dentro de mim. É só pensar em você, o amor que guia os nossos corações. Namastê, meu querido ouvinte, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Iluminar. Aqui comigo, Pâmela Prado, e com a Ângela Prado, o Jean na mesa técnica. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Ângela. Namastê, muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Gratidão por mais um programa ao vivo aqui, né, Pâmela? Graças aos deuses, né, graças ao amparo espiritual que nos colocou nessas cadeiras aqui, nesse estúdio da Rádio Mundial, para cumprir nossa missão e passar para vocês tudo que a gente vem aprendendo, né, no decorrer das nossas vidas e dos nossos anos de vidas, né, Ângela? Graças a Deus. Com certeza. Nós somos Ângela e Pâmela Prado, do Espaço Iluminar. Você que deseja passar por um dos nossos atendimentos, é só ligar 15997459367. Esse é o telefone WhatsApp, 15997459367. E pode, estaremos agora respondendo algumas perguntas de ouvintes que ouviram outros programas, né, Ângela? Sim. E aí, já, já estaremos respondendo. Então, se você tiver também sua perguntinha aí, uma pergunta objetiva, com o seu nome completo e data de nascimento, e a sua pergunta objetiva, né, no aspecto do amor ou do financeiro, e aí nós responderemos, talvez não agora, mas assim que pudermos, responderemos você, tá? E teremos curso de reiki, né, dia 14 de fevereiro, será um domingo, das 8h30 da manhã às 19h30. Também teremos curso de baralho cigano, dia 21 de fevereiro, né? Outra semana, no outro domingo, dia 21 de fevereiro, então quem quiser fazer sua inscrição, ou mais informações a respeito do curso, né, como funciona, quantas horas são, o que está incluso, né, porque lá você vai ficar um dia inteiro com a gente, é uma chacra, o Espaço Iluminar em Sorocaba, então você vai ficar lá pra fazer uma vivência, né, e o reiki é maravilhoso, porque lá a gente faz tratamentos espirituais de cura, e totalmente em harmonia com a natureza. Então, você vai ficar um dia inteiro com a gente, vai tomar café da manhã, vai almoçar com a gente, vai tomar café da tarde, né, e ao fim, ao término do curso, né, teremos a iniciação, né, com os mestres reiki, onde passaremos a você, quem é o seu mestre, quem está te amparando, quem vai estar te ajudando nos tratamentos com o reiki, com cirurgia espiritual, né, então quem estiver interessado em mais uma ascensão espiritual, pode ligar pra gente, também tem o telefone do Espaço Iluminar, telefone é 0 operadora 15, 3247 1610. É isso mesmo, e sabe o que eu fico mais feliz, Pamela, que o nosso curso não é aquela coisa que só fica lá na matéria, aquela coisa, não, a gente se abre com um amparo espiritual, pra sentir a emoção de cada pessoa que está ali, né, e sempre tem uma pessoa que recebe um amparo tremendo, que você acaba permitindo que o mestre dela se faça presente, pra mandar uma mensagem pra ela, né. Exatamente, acontecem curas durante o curso, porque a princípio de manhã, né, a gente passa a teoria pra vocês, é um curso apostilado, com certificado, né, e então a gente passa a teoria pra você, e aí na parte da tarde, depois que a gente almoça, bem tranquilo, né, bem gostoso, com o amparo ali, a gente vai fazer a prática, né, do curso, então é um momento que um aplica Reiki no outro, um cuida do outro, entra na aura das pessoas, né, então aprende a tratar as pessoas também, né, a saber das histórias delas, pra saber qual a raiz do problema emocional, espiritual e físico, pra gente poder fazer um bom tratamento com vocês, né, então aí fica o convite, então é só ligar no nosso telefone, 15997459367, e hoje nós trouxemos uma música maravilhosa, trabalhamos com musicoterapia também, então trouxemos essa música linda, né, Ângela? Do nosso casamento. É, que inclusive foi a música tema do nosso casamento, meu e da Ângela, e trouxemos pra compartilhar com vocês, esse sentimento de amor, né, que é muito importante a gente falar sempre, porque a gente percebe que a maior carência das pessoas é o dinheiro e o amor, né, então o povo cigano sempre fala pra gente, cigano Júlio César e cigana Mayra, se você tiver dinheiro e se você tiver amor, você tá feliz da vida e você não fica doente, porque a doença vem da infelicidade, né, e a infelicidade vem através da falta desses dois aspectos, ou do amor ou do financeiro, né, então gente, vamos falar sobre a alma gêmea? Quando você conhece alguém, como diz a música aí, você sente na hora o seu coração acelerar, né, uma coisa muito forte acontecer, uma magia acontecer envolvendo os dois chakras cardíacos dessas duas pessoas com a luz do infinito, né, e como manter essa alma gêmea, né, porque as pessoas às vezes, gente, vem com uma, um conceito, né, foram condicionadas a pensar que a alma gêmea é como o príncipe e a princesa da Disney, né, é algo assim que é muito perfeito e que não tem desafios, né, a serem superados, e não, gente, na verdade, vamos voltar pra realidade, nós precisamos sonhar, mas com a consciência de realidade e não da ilusão, o sonho é pra ser real, né, e não pra pensar que pode ser impossível, então a gente precisa sonhar, sim, com essa alma gêmea, mas ter a consciência de que quando eu encontrar essa pessoa, eu preciso também fazer a manutenção desse relacionamento, né, Ângela? Com certeza, pra mim, o que é pra você sonhar? A palavra sonhar, eu sonho com um amor, eu sonho com algo, pra mim é um objetivo que eu vou realizar muito rápido, então pra mim é uma prioridade, toda vez que eu coloco pra Pâmela ou coloco no meu caderno um sonho, né, Pâmela, é um projeto que eu tenho prioridade pra fazer ele, e quando eu realizo, eu coloco outro já, porque que acontece, as pessoas têm a palavra sonho, como eles são condicionados, que é impossível, né, Pâmela, que é uma palavra, assim, que tá fora do contexto de vida deles, ah, eu sonho conhecer um artista, o que que você faz pra chegar perto dele? Eu sonho ter um grande amor, tá? Consegue um namorado, será que você faz essa manutenção que a Pâmela acabou de falar? Exatamente. Porque senão não há amor que resista, né? Com certeza, gente, e o que é alma gêmea? Alma gêmea é um acordo, um pacto, que você e essa outra alma fizeram antes de reencarnar, pra virem juntos nesta vida, né? Por que que fizeram esse acordo? Porque deu muito certo, ou vocês ainda acham que há o que melhorar, mas em suma importância que vocês precisam entender, é porque há amor, né? Então vocês escolhem reencarnar juntos, por quê? Porque ainda existe amor. Então se existe amor, vale a pena, mesmo que não tenha dado certo em vidas passadas, você fala, não, eu quero vir novamente, porque eu posso melhorar nesse ponto. No quesito fidelidade, por exemplo, no quesito administração financeira, porque tem relacionamentos que se perdem, ou por traição, né? Porque se levam ao prazer da vida. Às vezes tem uma noite maravilhosa, só que uma noite de prazer fez com que ele perca ali o grande amor da vida dele, né? Porque às vezes vai lá, descobre, e daí? É verdade. Será que vale a pena? E tem algumas pessoas também que pelo financeiro já perderam esse amor aí, né? Porque, por exemplo, tiveram dificuldades financeiras, desafios no relacionamento, no casamento, que o casamento também é uma sociedade. Então por esses desafios e dificuldades, não conseguiram administrar. Aí é o momento que um começa a apontar pro outro, né, Ângela? Não, mas você foi o culpado, porque você gastou nisso. Não, mas você que gastou. Aí fica um apontando pro outro, e aí o que era pra ser uma admiração, lá no início, quando você tá namorando, um admira o outro, né? Fica procurando. Ai, Ângela, você tem um sorriso tão lindo, você tem um cabelo tão lindo, né? Então um fica procurando no outro as qualidades e não os defeitos. Só que aí depois de um tempo, se você não fizer essa manutenção, não procurar evoluir também espiritualmente e superar as suas emoções, né? As suas fraquezas, você começa ali. Nossa, Ângela. Que feio tá o seu cabelo. Aí o seu sorriso não é mais a mesma coisa, precisa no dentista. Gente, então precisa fazer a manutenção desse relacionamento. Não há relacionamento que aguente isso, né? Tantas discórdias, tantas críticas, né, Ângela? Com certeza. E mais, tem pessoas que fizeram uma promessa diante de um sacerdote religioso, né? Geralmente numa igreja. E elas acham que essa promessa já não tem admiração, já não existe amor. Então elas acham que, como prometeu pra Deus, pra esse sacerdote, tem que viver a vida inteira. E não, gente, não use essa promessa falsa, porque você não tá sentindo amor e nem admiração, como muleta pra você ficar reclamando de uma situação que você não tem força espiritual pra sair. Então, primeira coisa, quero me separar? Não adianta só se separar, tem que fazer o corte áurico espiritual. Porque tem pessoas que estão aí há 20 anos separadas e não conseguem casar novamente. Porque está ligada com alguém do passado ainda, né? Ao tratamento religioso, ao contrato religioso que foi feito ali, que acho que tem que ser pra vida inteira, né? Sim, eu quero acreditar que seja pra vida inteira. Se você não pensar dessa forma, quando você vai se casar, então eu falo, nem se case, porque você já tá achando que não vai dar certo, né? Mas quando você entra no relacionamento, você já acredita que é a vida inteira ou vidas. Mas se lá na frente, gente, você fez de tudo pra melhorar, o seu parceiro também tá fazendo de tudo, ou não está, que seja, mas se não deu certo, é o momento de você sair, né? Se retirar e estar livre e aberta pro universo novamente pra conhecer uma nova pessoa. Então aí fica a dica, gente. Alma gêmea, você fez o acordo, você está com essa pessoa agora, digamos que você está com a sua alma gêmea, tá? Mas não deu certo, é o momento de você estar aberto pro universo pra conhecer uma nova pessoa. E assim você criará uma nova alma gêmea, certo? Porque vamos supor, você está há três vidas como alma gêmea do seu companheiro aí, que é o seu marido, que seja. Três vidas, gente. E antes disso, existiram várias almas gêmeas que passaram pela sua vida, inclusive você encontra essas pessoas nessa agora. Às vezes num afé, num namorinho, né? Às vezes alguém do trabalho ou da própria família mesmo, você sente alguma coisa ali e fala, nossa, parece que eu já conhecia, parece que eu já vivenciei isso em algum outro momento da minha vida. E na verdade é lembrança de vidas passadas, né? E aí você precisa saber o quê? Se não deu certo, agora é o momento de eu criar um novo amor, né? Criar uma nova alma gêmea pra mim. E como que vai criar isso? Os dois, os dois precisam querer, né? Precisa estar lúcidas, né? E mais do que isso, você que deseja recomeçar, nos procure pra fazer a limpeza espiritual. Gente, todo mundo que faz nos agradece demais, né, Pamela? Fala, meu Deus, se eu soubesse, teria feito antes. Minha vida tava parada por causa disso. É tão pouco que precisa melhorar, né? O que está faltando pras pessoas é compromisso. Não compromisso com o outro, compromisso com elas mesmas. Sim, por quê? Porque essa limpeza espiritual que nós fazemos lá no Espaço Iluminar é um tratamento que a gente faz um ritual, né? Pra encaminhar acompanhamento espiritual que está em você ou algum sistema que você traz hereditário, né? De vidas passadas ou da sua própria família, dos seus pais. Então, sua mãe não foi feliz no amor, você acaba não sendo também. Sua avó não foi, você acaba não sendo. Ou no financeiro. Então, você traz esse sistema. E aí, precisa quebrar esse sistema pra você viver feliz. Encontrar sua felicidade plena, né? E não vivenciar essas coisas que te trouxeram tanta tristeza e tanto sofrimento. Com certeza. E vamos pegar o gancho do amor, né? Vamos responder a Priscila de Moraes. Ela que nasceu dia 14 do 6 de 1983. Ela fez a pergunta na quinta-feira passada, mas não deu tempo de responder, né? Ela quer saber se vai reencontrar o Renato. E se tem possibilidade de dar certo esse grande amor. Sim, Priscila. Um sim bem ao quadrado, viu? É muito bom, né? E também tem o Igor Medeiros Geres. Ele nasceu dia 28 do 7 de 1987. Ele perguntou se tem volta com a namorada deles, que ele está afastado, né? Sim, viu, Igor? Sim, mas precisa cuidados. Tudo isso que a gente falou hoje. Precisa regar essa plantinha. Porque os dois estão com o pavio muito curto. E se está curto, vai dar choque. Então, vai precisar quebrar o ego. Vai precisar fazer a manutenção. Porque senão vai ter uma nova separação, tá? E se você fizer a manutenção, você mudou seu destino. Aí vocês vão viver bem. E é assim. Quem vem buscar a consulta com a gente, tratamento espiritual, a gente sempre fala, né? Se precisa quebrar o ego, vai ter que partir de alguém. Então, que seja você que está aí buscando a sua evolução espiritual, buscando melhorar uma solução para o seu relacionamento. Quebre o seu ego. Através do seu amor, das suas atitudes e do seu carinho, você vai conseguir reverter essa situação, né, Angela? Com certeza. Quebrar o ego faz bem, né? Faz a gente se sentir mais pura, na verdade. Mais puro. Quando a gente quebra o ego, a gente se aproxima mais de Deus que habita dentro da gente, né? E também tem a Silvana Aparecida Fagundes, nascida dia 8 do 5, de 1965. Ela perguntou sobre a vida espiritual dela. Minha querida, você é uma grande médium de cura. Você trouxe essa força. Aconselhamos demais você fazer curso de reiki para você se equilibrar e poder trabalhar com outras pessoas. Fazer expandir essa luz que existe dentro de você. E você está no ano 21, que é pela fé. Tudo que você fizer, incluindo a fé, vai dar muito certo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Que bom. Quero mandar um grande abraço, Angela, para o Gabriel Alves Fernandino, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Que está sempre ali junto com a gente, sempre mantendo contato, faz tratamento com a gente também. Nós ministramos o curso de reiki lá em Minas. Foi maravilhoso, né? Inclusive, logo, logo estaremos lá novamente, né? Se Deus quiser. Para dar continuidade nesse povo maravilhoso lá de Minas. E também uma cliente querida que está aqui pertinho da gente. Está aqui na sala da Rádio Mundial nos esperando para nos conhecer pessoalmente. que é a Gislene da Silva Rodrigues. Um beijo para você e até daqui a pouquinho estaremos aí ao vivo. Que beijo. E é isso, pessoal. Você que deseja fazer uma perguntinha ao vivo para nós, é só ligar 11 30 16 17 64. Ou 30 16 17 65. Pessoal, quem quiser nos adicionar no Facebook, para ser nosso amigo, curtir a nossa página, né? Ver as nossas postagens, os nossos vídeos que nós gravamos e filmamos o programa aqui na Rádio Mundial. É só digitar lá facebook.com barra espaço iluminar, né? E você consegue encontrar a gente. E também no YouTube, digita programa iluminar, você consegue encontrar todos os nossos programas. Cada programa tem um tema, né? A gente traz uma música e é muito bacana. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? É a Silvia. Oi, Silvia. Seja bem-vinda. Obrigada. É a perguntinha para você? É. Nome completo e data de nascimento completa? Silvia Inácio Pereira, nascimento. Data? Data de nascimento? Dezesseis do três de mil novecentos e sessenta. Ai, que linda. Isso mesmo. Mil novecentos e sessenta. Qual é a pergunta? Então, é sobre assim, meu trabalho, assim, sobre minha situação tipo financeira, né? Tá. Você está trabalhando agora? Aham. Então, você tem um salário fixo ou tem mais algum que entra? Não, só isso mesmo. Tá. Escolhe para mim. Direito, esquerdo, meio do leque. Ah, meio. Meio. Não tem nada espiritual te travando. O que está faltando é organização. Muitas pessoas sofrem por não ter um caderno que ela coloca tudo o que ela investe. Porque um pão é investimento, não existe gasto. Gasto é uma palavra muito feia que vem de desgastar, de usar mal o dinheiro. Então, pão, batom, shampoo, a compra, o passe de ônibus, tudo isso é investimento, né, Pamela? Eu costumo até dizer no curso de Reiki, né? Você tem que se sentir um empresário da sua própria vida. Então, diga, eu investi. Olha que bonito, né? Eu sou investidor. Com certeza. E no seu caso, está falando que você tem toda a vitória já dentro de você. É só você pegar o hábito de agradecer mais e escrever no papel todos os dias o que você investe e quando você recebe, você anota lá. Porque não importa quanto eu ganho, e sim quanto sobra, quanto fica na minha mão, tá certo? Um beijo no seu coração, fica com Deus. Namastê. Quem quiser marcar uma consulta com a gente, né, é só ligar no nosso telefone 15997459367, é o telefone WhatsApp. Pode marcar a consulta à distância também. A gente passa pra você todas as orientações de como você preparar o seu ambiente, se auto-preparar, pra gente fazer o tratamento. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É a Luciene. Que voz linda! Olha, eu falei assim pra quem me atendeu aí. Eu posso falar com as meninas? Porque eu trato vocês de meninas, vocês são os verdadeiros anjos. Ai, graças a Deus. Você já tá no nosso Facebook, não tá? No YouTube, adoro o programa de vocês, porque no momento eu tô dentro do meu trabalho. Mas nem sempre dá pra eu ligar o meu radinho, é telefone que toca, tudo, mas hoje eu tô no sossego, sabe? Aí eu liguei e falei, eu vou tentar falar com elas, e não é que eu consegui? Ai, que bom. Isso é merecimento. Mas olha, em primeiro lugar eu vou falar uma coisa pra vocês. Parabéns pelos anjos que vocês são aqui na Terra. Oh, meu Deus. Porque, olha, vocês ensinam coisas maravilhosas pra aqueles que gostam mesmo de tá mudando o padrão de vida, tá se aceitando. Sabe como agora você falou da música do teu casamento. Eu ouvi o casamento de vocês, né? Você tá no nosso Facebook já, né? Porque eu lembro de você. Não? Mas eu dou uma espiadinha de vez em quando. Ah, muito bem. Mas eu acho muito lindo esse lado de vocês e o espírito iluminado que vocês são. Obrigada, viu? Olha, de coração eu falo isso, porque eu sou ouvinte da Mundial já há muito tempo, né? E assim, é incrível. Eu creio que seja apontado por Deus alguns comunicadores que tocam na alma das pessoas. Gratidão. Recebemos todos esses elogios como presente de Deus, viu? E como o tempo aqui é curtinho, eu preciso que você faça a sua perguntinha. Não, meu bem, eu só liguei pra... só pra dizer pra vocês. Ai, que linda. Porque eu sou fã de vocês, viu? Ai, minha linda que você... Continue a ser essa pessoa iluminada que vocês são, porque, olha, sempre que dá, eu tô ligadinha em vocês. Continue assim, passando esse ensinamento maravilhoso pra todos nós. Então, fechamos com chave de ouro os atendimentos hoje, porque tá acabando o tempo. Fica com Deus, um grande beijo pra vocês. Um beijo no seu coração, namastê. Namastê. Jean, gratidão por mais um programa, um beijo no coração de todos. Deus, muito obrigada por esse dia e pela minha vida, pela da Ângela, graças a Deus. Namastê. Namastê. Você ouviu pela Mundial. Programa Iluminar. Iluminando sua vida através do autoconhecimento. Com as professoras, terapeutas e espiritualistas Ângela e Pamela Prado.